E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo? A pedi dois amigos do canal pedindo pra fazer um vídeo a respeito como que é feita a conexão do roteador principal, que no caso é o do Vivo Fibra, para os primeiros e segundos escravos, né? Eles não estavam compreendendo a ligação. Vamos para o vídeo mostrar como é feita a conexão, beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então vamos lá pessoal. O pessoal não estava entendendo como fazer as conexões, né? No cabo TP do HGU, roteador da Vivo, né? Para o primeiro roteador escravo. No caso, eu usei o TP-Link, que é esse aqui. Ele foi feito o quê? A gente usou ele como IP dinâmico, ok? Então vamos lá mostrar como vai ser a ligação no IP dinâmico. Você vai pegar a conexão numa porta LAN, ok? Do... 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 HGU Conectou aqui. Agora vamos usar ele como IP dinâmico o TP-Link. Conectando a porta azul, que é a porta WAN. Lembra, né? Da LAN para WAN. Você configura ele para achar o IP dinâmico, como foi feito no vídeo. Certo? Achou o IP dinâmico? Já está feito o primeiro escravo, ok? Agora eu quero colocar o segundo escravo. Também quero usar o cabo. Como está muito distante do roteador, eu quero usar do... Pegar a internet do primeiro escravo. Vamos lá. Já pegado o primeiro escravo, a gente vai ligar na... Na porta... LAN. Qualquer uma das portas LAN, ok? E vamos conectar na porta LAN também. Lembra do D-Link? A gente fez o quê? Nós desativamos o DHCP, né? Então, depois de desativar o DHCP, você vai conectar... Na porta LAN, ok? É isso aí, pessoal. Se o pessoal estava com dúvida, aí está feita a ligação do primeiro escravo para o segundo escravo. Sendo que o primeiro escravo, a gente usa o IP dinâmico. O segundo, a gente só desabilita o DHCP, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe e se inscreva no canal, hein? É nóis, na LAN. Fui!